Olá alunos do quarto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de correção de atividades referente à semana do dia 14 a 17 de setembro. Nessa videoaula faremos as correções de língua portuguesa, história e geografia. Então vamos começar com língua portuguesa, naquela lista de atividade que foi encaminhada para vocês, no dia 14 e no dia 17. Estão lembrados dessa lista? Que era para vocês fazerem no caderno, né? Então a primeira questão aí do dia 14 está dizendo o seguinte, transforme os adjetivos em locuções adjetivas conforme o modelo. De federação, federal, o modelo aí está do estado, que é estadual. Então para você seguir esse modelo, então da federação, federal, com asfalto, asfaltada, com buracos, esburacada, cheia de perigos, perigosa, cheia de curvas, sinuosa, de terra, térrea, de barro, barrenta. Então nós fizemos agora a transformação dos adjetivos em locuções adjetivas. Tiramos essa preposição. Aí na sequência tem a 2. Escreva um adjetivo relacionado ao substantivo abaixo. Amor, amoroso, poder, poderoso, solidariedade, solidário, espessura, espécio, sabedoria, sábio, rapidez, rápido. 3. Passe os adjetivos para o feminino. Então vamos passar o adjetivo masculino para o feminino. Mal, má, bom, boa, são, são, europeu, europeia, ateu, ateia. Agora vamos para a lista de atividades do dia 17. Está pedindo para você fazer o seguinte. Escreva o adjetivo pátrio dos lugares abaixo. África do Sul, sul-africano ou austro-africano. Alemanha, alemão, germânico, germano ou teutônico. Amazonas, amazonense. Croácia, croata. Curitiba, curitibano. França, francês. Goiás, goiano. Mato Grosso, mato-grossense. Niterói, niteróiense. Recife, recifense. Santos, santista. Sergipe, sergipano. Ou então, sergipense, que pode ser utilizado os dois. Dado os adjetivos pátrio abaixo, escreva que lugar eles correspondem. Angolano, Angola. Belga, Bélgica. Carioca, Rio de Janeiro. Esse Carioca e Rio de Janeiro é a cidade, Rio de Janeiro e não o estado. Chinês, China. Fluminense, Rio de Janeiro. Estado, nesse caso. Gaúcho, Rio Grande do Sul. Macapaense, Macapá. Maceioense, Maceió. Mineiro, Minas Gerais. Paulista, São Paulo. No caso, estado. Paulistano, São Paulo. Cidade. Russo, Rússia. Agora, nós vamos passar para a nossa correção da disciplina de História, módulo 3. Em História, página 258. Então, página 258 em História, nós vamos trabalhar a partir da questão 1. Que produto encontrado na região norte do Brasil passou a ser amplamente explorado no final do século XIX? O látex. 2. Para que esse produto era utilizado? Então, para que servia ele? Era utilizado em que? Esse produto era utilizado para a fabricação de borracha natural. Qual a origem da maior parte das pessoas que migraram para a região norte durante o ciclo da borracha? A maior parte das pessoas vinha da região nordeste do Brasil. Então, aquela migração dos nordestinos para a região norte para a colheita desse látex. Por que milhares de pessoas migraram para a região norte do Brasil durante o ciclo da borracha? Então, elas migraram por qual motivo? Então, com a valorização do látex, no final do século XIX, milhares de pessoas migraram para a região norte do Brasil, atraídas pelas promessas de trabalho e de boas condições de vida na extração desse produto. 5. Forme frase com as palavras abaixo. Riqueza, modernização, látex. Então, é para você formar frases. Então, a resposta pessoal para você fazer junção dessas palavras e formar frases. Tem sugestões, mas eu deixo bem livre para vocês quando é resposta pessoal, tá bom? Mata, seringueiros, doenças. Também uma resposta pessoal para você formar frases, né? Utilizando essas palavras que estão aí na página de correção. Agora, nós vamos passar para a correção de geografia no módulo 3, páginas 301, 304, 307 e 308. Módulo 3, tá bom? Então, vamos à nossa correção de geografia. Observe as fotografias, depois assinale com o X a resposta correta para cada item. Então, tem a fotografia A, tem a fotografia B. Aí, você está perguntando. A fotografia A mostra um rio de águas com corredeiras, né? Uma água mais ligeira ali naquela corrente. A fotografia B mostra o rio em um relevo plano. A água tem a correnteza bem leve, né? Ela corre bem devagarzinho. A fotografia B mostra um rio com curso sinuoso, né? Então, um curso bem sinuoso, bem significativo. Número 1, na página seguinte. Encontre no diagrama abaixo o nome de cinco partes de um rio. Depois, escreva as palavras encontradas no quadro e complete com a característica de cada uma delas. Veja o exemplo. Nascente, leito. Temos também foz, temos afluente e temos margem. Agora, vamos passar aqui para as partes de um rio e as características, que é o local onde os rios começam a se formar. Então, o nascente é esse local, né? Que é onde o rio começa a se formar, nós vamos chamar de nascente, conforme nós falamos na nossa aula. Leito, local por onde as águas fluem. Temos também afluente. Rio que despeja suas águas em outro rio chamado principal. Margem. Porção de terra que fica imediatamente em cada um dos lados do rio. Fica de imediato, né? Então, essa margem fica ali imediatamente, protegendo ali os rios, né? Então, nós vamos chamar de margem, né? Essa proteção. Foz. Local onde o rio despeja suas águas em outro rio ou no mar. Então, chamamos de foz. Continuando na página seguinte. Substitua os desenhos pelas respectivas letras e descubra os usos de um rio. Depois, descreva a importância de cada um deles. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma mistura de letras e nós vamos desvendar. Então, nós temos via de transporte, uma sugestão de resposta, deslocamento, né? Então, essa via de transporte vai fazer o deslocamento de pessoas e mercadorias. Então, quando nós falamos essa via de transporte, ela vai servir para alguma coisa. Nesse caso aqui específico, é para o deslocamento de pessoas e também para as mercadorias, tá? Agora, nós temos outra aqui. Irrigação. Uma sugestão de respostas. Diversas produções agrícolas, sobretudo para a alimentação de pessoas e animais. Então, você percebe que a irrigação favorece a produção agrícola. Logo abaixo, nós temos geração de energia. Sugestão também de resposta para você, distribuição de energia elétrica no campo e na cidade para iluminação e uso de aparelhos elétricos e eletrônicos nas moradias, nos comércios e nas indústrias, né? Número 2. Com a ajuda do professor, meninas, eu peço até atenção de vocês aqui nessa questão aqui dessa última página da atividade de geografia. Está pedindo aqui com a ajuda do professor ou de seus pais, que a gente orienta aqui com essa correção. Então, faça uma pesquisa sobre os rios do município em que você vive com base nos dados encontrados. Responda às questões a seguir. Então, você vai fazer uma pesquisa sobre os rios do município em que você vive, né? Seja Goiânia ou região metropolitana. E com base nessa pesquisa que você fez, né? Com esses dados que você encontrou, você vai responder algumas questões. São questões pessoais, né? Quais são os principais rios do município em que você mora? Então, por exemplo, aqui em Goiânia. Quais são os principais rios aqui que tem em Goiânia? Com a ajuda do seu responsável. O que você colocou, né? Então, você colocar quais que são os principais rios. Nós temos o Meia Ponte, né? O rio Meia Ponte. E tem outros rios também, é só sugestão. Como as águas desses rios são utilizadas pelos moradores? Então, é canalizada a água de algum desses rios que tem aqui em Goiânia para ser transportada ali, né? Ser encaminhada direto pela encarnação para as casas? É utilizado no uso doméstico, industrial, no comércio, né? Descreva como está a qualidade das águas dos rios do município em que você mora. Existe esgoto sem tratamento sendo despejado nos rios? Ou lixo jogado em suas águas? É um assunto interessante para a gente observar, né? Tem esgoto caindo nesses rios aqui de Goiânia? Tem lixo ali sendo jogado nessas águas ali dos rios? Então, é uma questão para você observar com o que você conversar com o seu responsável na sua pesquisa. Cole no caderno imagens do rio que você pesquisou. Depois, mostra aos seus colegas e ao professor. Então, se você tem alguma imagem para você colar, etc., ok, no seu caderno. Se você não tem, quando você tiver a oportunidade de ter uma revista, né? Ou um livro que tem alguma imagem de rios aqui, né? Desses rios que você pesquisou, você cola. Essa tarefa que nós estamos corrigindo, nessa página especificamente, devido às vezes não ter todo o material, principalmente nessa questão de, se você não encaminhá-la para a instituição, não tem problema. Quem conseguiu fazê-la por completo com as imagens, ok, encaminhou tudo certo. Mas quem não tiver uma revista em casa com algumas imagens desses rios aqui de Goiânia, essa página aqui, especificamente, somente essa, não precisa encaminhar para a instituição, tá bom? Então, essa foi nossa correção de geografia. Agradeço a todos pela companhia e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!